Música Está começando Soltos na cultura Natureza Esportes E movimento Com Dudu Martins Com Dudu Martins Boa tarde galera Essa tarde um pouco mais fria e chuvosa Da nossa bonita Joinville Obrigado a você que está nos ouvindo aí Na AM 1250 Também pelo site amcultura.com.br E hoje o programa Soltos Vem cheio de adrenalina Para aquecer um pouquinho dessa tarde Mais gelada aí da nossa Joinville Hoje o papo é sobre Jetski, sobre as competições De Jetski E para isso A gente trouxe aqui Marcos Roberto Schultz Conhecido pelo pessoal do meio aí Como Macuco Que é Expert em Jetski Em competições de Jetski Compete também Na modalidade E já viajou o mundo todo Vai falar um pouco para nós hoje Dessa experiência toda que ele tem O Macuco Que antigamente né Macuco Participava de competições de Motocross De Velocross E fez essa transição Para o Jetski Uma transição de sucesso E fala um pouquinho para nós Desse seu início Com o Jetski Já que você Vinha do Motocross Do Velocross Bem, a minha transição para o Jetski Deu-se em 92 A convite De Gustavo Rodrigues Um argentino Proprietário da Green Jets Empresa sediada em Curitiba Que atua no mercado até hoje E com ele eu fiquei De dois a três anos Três anos E de onde eu parti para a equipe da Yama Nautica Permaneci um tempo Conquistamos alguns títulos nacionais Daí fomos para a equipe da Andraus Engenharia E em 98 Veio o grande convite Para fazer parceria com o Alexander Lenz Foi ali onde que tudo começou Realmente começou Aqui no ano de 2000 Começamos Para fora do país E começamos passo a passo Ganhar o nosso espaço dentro do esporte E você é natural de Joinville mesmo? Sim, sou natural de Joinville Nascido na terrinha aqui? Sou, muito orgulho Legal, através dessa parceria com o Alexander Lenz Você viajou o mundo então Nas competições de jet ski Teve uma grande experiência internacional E conta um pouquinho para nós dessa experiência Qual que era o seu papel junto à equipe do Alexander Lenz Que foi aí É até hoje o maior campeão brasileiro Na modalidade de jet ski Um cara que realmente é acima da média Conta um pouquinho para nós dessa experiência Bem, com o Lenz comecei a ir aos mundiais O primeiro mundial foi em 2000 E conquistamos o vice-campeonato Minha função era mecânica Eu fui preparador de motores Certo E em 2001 fizemos a nacional tour Para os Estados Unidos Nós chegamos vice-campeões Começamos a ir para a Europa Ganhamos a Copa do Mundo em Cavalier Na França E em 2002 ganhamos o campeonato norte-americano Também de freestyle Que era a modalidade que se praticava E assim foi Ano após ano Passamos a participar de outra liga Da União Internacional de Motonautica A UIM que é seriada em Mônaco E diante da UIM Com o que estamos Diversos títulos também Campeonatos mundiais E o estilo que o Lenz fazia Era o freestyle 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 E qual que é a importância do mecânico Já que você falou que fazia esse papel Você que acertava as máquinas O Lenz foi um cara de muita expressão Na modalidade Qual que é a importância da máquina Nesse contexto Bem, veja bem O teu equipamento Ele tem que estar 110% Para que você possa Efetuar as manobras E conseguir realizar as manobras Explica um pouquinho para nós Como é que funciona isso O que é o freestyle Para o pessoal que está nos ouvindo Que não conhece a modalidade jet ski Assim como eu também Não tenho muito conhecimento Como é que funciona O que é o freestyle O freestyle é uma competição Que você tem um espaço de tempo Para apresentar Um quadro de manobras Com certos graus de dificuldades E onde você vai ter um quadro de jurados Que conhecem o assunto Que vão te notificar E te dar as notas Vai vencer a competição O pessoal O piloto que conseguiu a maior Soma de pontos E é feito em lagoa Em mar Sim Existe É feito em lagos Rios Baías Venciadas Pessoal que está ligadinho No Facebook Está mandando um abraço Para o Macuco O José O Maurão O arquiteto O Marco Antônio Também Da construtora Roma Todo o pessoal Que treina Lá na Academia Civ O Macuco Que está aqui Que é um É um grande exemplo Para todos nós Está com 5.7 Não é Macuco? 5.7 5.7 O homem compete No jet ski Daqui a pouquinho Nós vamos falar sobre isso Sobre Sobre Ele competindo Na modalidade Treina Muay Thai Treina Jiu Jitsu E tem que segurar o cara Porque senão Ele quer inventar mais modalidade Para fazer O Macuco Em relação ao freestyle Dentro da competição De jet ski Existem outras Outras categorias Eu até Listei algumas delas Aqui O freestyle Você já falou Mas a gente também Conversou um pouquinho Fora do ar Sobre o free rider Sobre o circuito Fechado Sobre as provas De endurance Então explica um pouquinho Para nós De cada uma delas De forma rápida Para o pessoal Que está nos ouvindo Entender Como que funciona isso aí Ok Vamos lá Então ao free rider Free rider São competições Feitas no mar Eu preciso ter Uma boa ondulação Ah legal Onde que entro Na água Homem-homem Como um campeonato De surf Úndica vez Não Free rider Homem-homem Entre os dois De uma vez Ah é dupla Dupla Aí eu tenho Dependendo do Do regulamento A competição Vai de De seis Oito A dez minutos Dependendo do que Foi pré-estabelecido E nesse meu período Eu tenho que apresentar Cinquenta por cento De manobras de surf Com o meu jet ski E cinquenta por cento De manobras aéreas Sendo que as manobras aéreas Só são computadas As que eu aterrissar Com o meu jet ski Você não pode cair fora Da máquina Caiu fora Não valeu Não valeu Legal E o circuito fechado Circuito fechado Ok Para os cursos São circuitos Pré-determinados Com boias Onde que todos largam No start gate A linha de largada Se direciona A boia dupla Onde que se dá Entrada do circuito Aí é por número De voltas Ou por tempo Certo Geralmente as provas Elas são compostas De duas baterias E a soma Das duas baterias É o vencedor da competição E também temos A prova de endurance Endurance São provas De resistência De longa duração São feitas Em duplas Ou às vezes Mais de dois pilotos Ou individuais Macuco Como é que está Esse ano em 2012 Você vai voltar a competir Como é que está O início das provas Como é que está Esse calendário Bem Aqui em Santa Catarina O campeonato está previsto Para começar em agosto Ah ok Se o campeonato For realizado Eu vou competir Legal E vai chegar Nas cabeças Como em 2010 Se Deus quiser É sempre mão na bomba Mão na bomba Como diz Como diz o Macuco É mão na bomba Tem que estar Com o acelerador No fundo mesmo Agora Teremos Em Capivari do Sul Nesse final de semana Uma prova de endurance Capivari do Sul O município próximo ao Osório Sábado e domingo Sábado e domingo Sábado são treinos Domingo é competição Duas horas de competição Com troca de pilotos Abastecimento A largada da competição Estilo Le Mans Jetskis parados Pôs correm ele Ah legal A princípio eu iria participar Mas não fechou a parceria E vou ficar de fora A possibilidade de ir assistir Do evento Ah entendi Sempre que você participa De uma competição Existe uma parceria sua Com Não Não sempre Quando Nos campeonatos catarinenses O brasileiro Eu ando com equipamentos Que me pertence Para provas de endurance Eu ando com equipamentos De parceiros Ah entendi Legal E vem cá Macuco Para a gente fazer uma prova Aqui em Joinville Já que nós temos aí Uma área litorânea Muito bonita Joinville é uma cidade Abençoada Eu sempre digo A gente tem A 30 minutos Praia 30 minutos Serra Tem tudo de bom Tem em Joinville Nós conseguiríamos Fazer uma prova Dessas que a gente Está conversando Aqui em Joinville Sem sombra de dúvidas Sem sombra de dúvidas Teríamos Toda a possibilidade De efetuarmos Provas de endurance De circuito fechado Basta ter patrocinador Nós temos aí A Vigorelli Que Um lugar fantástico Maravilhoso Os próprios pinheiros Lagoa do Saguassu Que também comporta Basta Os dirigentes do esporte Da cidade Se interessarem Entrarem em contato Com a federação E agilizar os patrocinadores Existe uma federação Que rege o esporte Sim, sim Federação catarinense Exatamente E pra você fazer contato Com a federação Existe um site O site existia Não existe mais Saiu do ar Saiu do ar Eu de cabeça Não tenho o número Da presidente Da Nadir Legal, mas depois Você passa o número Pra nós A gente coloca ali No grupo dos Soutos Quem estiver ouvindo O programa aí E tiver interesse Em fazer o contato Com a federação Vai estar lá o contato No grupo dos Soutos Até pra saber Quem pode participar Desse tipo de competição Porque as vezes Tem muita gente Nos ouvindo Que tem uma máquina legal Tem até vontade De competir as vezes Mas não sabe nem Como que faz Qual é o caminho Pra se competir Com o jet ski dele Então Todo mundo pode competir Como é que funciona? Ok Você Sendo de menor idade Você teria que pegar Uma autorização judicial E autorização dos pais Como normal Pra correr de carro Correr de moto Também é o mesmo procedimento E para usar Pessoas com mais de 18 anos É necessária A habilitação náutica Na carteira de arraes Ou de motonauta Bom Macuco Uma situação que tem aparecido Mais constantemente Na mídia É a questão dos acidentes Com os tais Dos jet ski A gente olha o jet ski A gente como leigo Eu por exemplo Eu observo Alguém andando jet ski Parece-me Ser uma coisa Simples de fazer Mas aí Quando você vai pegar A máquina Você vê que não é tão fácil Além disso Tem bastante gente De menor Aí pilotando Como é que funciona isso aí Quais são as regras Qualquer pessoa pode pilotar Um jet ski Mesmo sendo de menor Como é que funciona Não Veja bem As normas A marinha são claras Você pode Pra andar com o veículo aquático Ou jet ski Jet ski é uma marca Registrada pela Kawasaki Então temos que usar A palavra veículos aquáticos A marinha é bem clara Você para andar Com o veículo aquático É 300 metros Da quebrança da onda 300 metros Mara dentro Ali você pode pintar E guardar Com o jet ski Ou o seu veículo aquático Devidamente equipado O seu colete Que hoje em dia É necessário ser O colete homologado Pela marinha E aqui no Brasil Temos somente Um fabricante Atualmente Que é a Jack Trek Essa é outra informação Importante O colete Então ele tem que ser Homologado pela marinha E só tem uma marca Que está dentro desse padrão Atualmente só existe Uma marca Que está dentro dessa Lógico que vai ter Mais marcas Que vão ser atualizadas Mas hoje Quem quiser estar dentro da norma Tem que usar então O colete Homologado pela marinha Legal Aqui no Brasil Nós só temos por enquanto Uma marca Homologada pela marinha E outra Todo veículo aquático Não tem freio E os brinquedos novos Estão simplesmente Ignorantes De potência Se ralou o dedo O brinquedo está voando Não tem freio É onde que acontece Os acidentes Falta de experiência Negligência Para não cuidar É interessante A gente até viu aí Há pouco tempo Na mídia Um caso bem triste Da criança lá Na praia Na praia Atropelada na areia Da praia Então você leva O seu filho Para curtir aquela praia Legal E quando você menos espera Então um veículo aquático Desse adentrou a areia Parece que era uma criança Que estava pilotando Inclusive Exato Garoto de menor Que ainda foi protegido Pelos pais Trombadinha de hoje É o marginal De amanhã O garoto de menor Ele pode Ele pode pilotar Um agente de que? Ou não? Olha Eu aí Se não me falha a memória Com 16 anos Você já pode retirar Sua carteira Consegue tirar a carteira Carteira de habilitação Mas antes disso Enviado Antes disso Não tem como Não tem como Competir em circuito fechado Tá assim Então é até legal O pessoal que está nos ouvindo Papai e mamãe Que está nos ouvindo Se o seu filho Não tiver a idade mínima Para conseguir tirar Essa carteira Que é necessário Mesmo que você esteja Num lugar Que teoricamente Parece ser um lugar calmo Um lugar Não deixe seu filho andar Espere ele fazer A idade adequada A idade em que a marinha Então entende Que ele pode estar Fazendo uso dessa máquina Para que a gente Não venha ter esses acidentes Que a gente tenha ouvido Falar bastante aí Como o Makuki falou Na água não tem freio Não tem freio E tudo que você quer fazer Com o Jetski É acelerando mais ainda Você vai virar uma curva Por exemplo Você não pode tirar a mão Se eu tirei a mão Do acelerador Parei com tração do motor Eu perdi a direção Eu não tenho uma direção Eu não tenho lento Onde o tuxo dado For direcionado Com o direcionador É que vai me dar direção Frente Direito ou esquerdo Tudo que eu queira fazer Com o Jetski É acelerando É veja só Então não é uma máquina Muito simples de dominar Você tem que estar Com a mão no acelerador O tempo todo Para isso Eu acredito que é necessário Ter uma experiência Até porque como você falou Os motores estão cada vez Mais potentes E assustam Além de todo Todo aspecto competitivo Que a gente está abordando É bom a gente sempre falar Desse aspecto da segurança O Jetski Ou o veículo aquático A gente continua falando Jetski Porque já é uma tradição É uma tradição Todo mundo conhece Como Jetski Não é brinquedo É uma máquina Bem potente Se você quer fazer uso dela Procure então Se regulamentar com a Marinha É preciso ter a carteira É isso E as normas da Marinha Irão mudar Eu não sei ele precisar Exato quando Se é a partir de maio Ou de junho Que aí O interessado Em adquirir a carteira De motonauta Ele vai ter que prestar um curso Com aulas teóricas E aulas práticas Ah isso é muito importante Eu acho importante isso Isso é muito importante É isso é muito importante É isso é muito importante